Música Então eu já tenho esse lado pronto, vamos começar a fazer o outro. Então a primeira coisa é aplicar bastante corretivo, um primer ou aquele jumbo da NYX, o branco, tá? Aplica por tudo, deixa essa pálpebra bem cremosa e bem clarinha, tá? Feito isso eu vou usar um branquinho mais cintilante, eu vou usar essa branquinha aqui, que também tá quase acabando, da palheta de 168. Então com o pincel largo, olha, eu pego e vou aplicar em toda a pálpebra também, até abaixo da sobrancelha e na pálpebra móvel, tá? Agora nós vamos usar um delineador, tô usando em gel com pincelzinho chanframo, mas poderia ser de outro tipo, delineador preto. E é com ele que nós vamos fazer esse traço aqui no côncavo. Então com calma a gente pega um pouquinho o produto e nós vamos começar a fazer um traço bem aqui, nessa margem do côncavo. Vai fazendo tracinhos, olha. Eu gosto de começar assim, do meio, e vou esticando. Depois eu venho e faço aqui a frente. Eu vou chegar até aqui mais ou menos, mas não até o cantinho da lágrima. E depois, no final, nós vamos dar essa esticada. Vou pegar mais um pouquinho de produto. Vamos lá. Faça só pra delimitar agora. Depois a gente vai aplicar a sombra, tudo. Se precisar, a gente vai corrigindo esse traço, tá? Pra ficar retinho, a gente limpa com o cotonete. E agora vamos começar a esfumar, então, esse traço. Tô usando esse pincel mais firminho. E eu vou dar uma esfumada nesse traço, primeiro. E agora eu aplico um pouquinho de sombra preta. Tá? Preto opaca, ó. Tira o excesso da mão. Bem pouquinho. E vá esfumando isso aqui. Agora sim eu vou usar a palheta de 120 cores. E vou usar esse aqui, olha. Esse meio roxinho. E depois esse aqui, que é um azul bem clarinho da palheta. Então eu começo com o mais escurinho. E vou aplicar aqui. Mais no finalzinho também. Um pincel bem fofo, olha. Tira o excesso que ficou no pincel. Vamos pegar o clarinho. Vamos aplicar um pouquinho aqui por cima. Também vamos aplicar aqui, olha. No cantinho da lágrima. Vou pegar agora um pouquinho desse verdinho também. Também um pouquinho aqui, olha. Pra dar uma corzinha. Com esse azul opaco, a gente pega só um pouquinho. Com o mesmo pincel do preto. E só dar uma esfumada no mesmo traço aqui. Vamos aplicar um delineador preto comum. Poderia ser o em gel mesmo. Fazer um traço grosso com um delineador gatinho aqui no final. Vou colar um cílios postiço agora. Ele é assim, olha. Tem uns fiozinhos pretos e um pouquinho de prata. Ele vai dar um efeito bem legal nessa maquiagem. Agora eu vou aplicar o mesmo branco aqui em toda a pálpebra inferior. E vou fazer como se fosse um puxado aqui, olha. E vou pegar um pouquinho desse azul metálico aqui. Pra dar um efeito mais cintilante aqui na pálpebra inferior junto com o glitter. Então vamos aplicando assim, olha. E vou mesclar com o de baixo também, que é um verdinho. Vamos pro glitter então. Tô usando um delineador em gel, tá? Ele facilita muito. Mas se você só tiver um pozinho, não tem problema. Que depois nós vamos aplicar ele também. Eu começo aplicando aqui, olha. Na pálpebra inferior. Aplico no cantinho da lágrima. Aplico aqui acima também, ó. Vá dando batidinhas pra ele não estragar a sombra, tá? Eu preciso bater o dedo assim. Senão ele acaba tirando a sombra do lugar. Ó. Aqui no cantinho e também no final. Aquele azul. Agora sim eu vou pegar o glitter em pozinho, olha. E vou dar uma reforçada acima desse delineador. Mesmo, olha. A gente vai só depositando pra dar um mais brilho pra essa maquiagem. Um lápis branco da linha d'água. E só um pouquinho de rímel aqui embaixo pra tirar um pouquinho do glitter que cai. Tirar o excesso do glitter, o excesso de sombra com papelzinho. Um algodão mesmo, só tira o excesso. Depois nós vamos aplicar a base, corretivo. E aí, cobre todas essas imperfeições. Vamos apagar bem a boca, tá? Nós vamos brincar com ela também. Vou passar um pouco de corretivo agora. Corretivo cremoso, que é como se fosse um batom. Na sobrancelha eu vou passar uma sombra marrom pra ela ficar bem marcada. E na boca nós vamos aplicar o glitter também com o dedo. Então é importante passar o corretivo cremoso antes pra ficar bem prudentinho, né? E depois a gente vem, ó. Fica um pouquinho de delineador, pra ficar mais aparente o brilho. E o resultado final é esse. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!